Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer um vídeo informativo para vocês da mais alta importância para o nosso país. É um vídeo onde o presidente da Petrobras faz um anúncio sensacional. Esse anúncio é boicotado pela grande mídia, é boicotado pela elite do atraso desse país. Já que eles estão boicotando, e é um anúncio que eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito orgulhoso do que o presidente da Petrobras vai dizer, eu pediria a você que mette o dedo no like, deixe seu comentário e passe bastante adiante. Vamos a esse anúncio e eu volto comentando para dizer a vocês, inclusive, por que esse anúncio é possível hoje pelo presidente da Petrobras. Vamos ouvi-lo? Estamos aqui recebendo o presidente Lula, finalmente, finalmente, num ato, presidente, de superação. E não tem ninguém, ninguém talvez na história do país que tenha a história de superação do nosso presidente Lula. E essa Reneste é o retrato da superação, é o retrato dessa história, presidente. E essa trajetória está nos inspirando a fazer isso que é uma ampliação e uma redificação do projeto que havia de ser a segunda maior e será, segunda maior refinaria brasileira e a refinaria mais moderna de todo o continente americano, inclusive Estados Unidos, Canadá e dos Cambau. Tudo. Essa é a refinaria da volta por cima. Essa é a refinaria do grau máximo de resiliência, do grau máximo de resistência, do grau máximo de capacidade de recuperação. Nós estamos, não só, presidente, aumentando o trem 1, 115 para 130, para 120, William, mil barris. E aumentando o trem 2 também, e vamos chegar, portanto, a 260 mil barris dia de capacidade. 70% de possibilidade de capacidade de conversão de diesel é a refinaria do diesel. E quando ontem disse à imprensa que nós teríamos a auto-eficiência de diesel, que o presidente Lula nos pediu no programa de governo e que nós nos comprometemos com o povo brasileiro a buscar, nós estávamos nos comprometendo nos dois sentidos. E isso que é o bonito desse trabalho desse governo, presidente. Enquanto o ministro Alexandre está fazendo o trabalho de divulgar os biocombustíveis lá em Davos, nesse momento, e nós acompanhamos pelas redes dele, explicando como esse biocombustível de origem vegetal, etc., é importante para o Brasil e para a transição energética, nós estamos aqui, ao mesmo tempo, praticamente, reabrindo a possibilidade de produzir muito mais diesel brasileiro a partir de hidrocarbonetos, mas já com a possibilidade, diretor William, de adaptar essa refinaria para o futuro sempre. Então, esta refinaria vai começar a fazer R5, R10, R15, nossos filhos vão ver R20, R50, daqui a pouco, em 50 anos, presidente, essa refinaria vai estar aqui do mesmo jeito, com as mesmas máquinas maravilhosas que o ser humano concebeu para produzir R100, diesel de origem vegetal. 50 anos, duas gerações abaixo de nós, três gerações abaixo de nós, essa, presidente, é a refinaria de 100 anos. Essa é uma refinaria que não acaba com o petróleo. O petróleo pode acabar, mas a René se não acaba. Esse é um investimento da ordem de 6 a 8 bilhões de reais. É claro que a gente não revela exatamente porque são licitações e a gente quer que seja o mais barato possível, dentro do range possível, 6 a 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas é exatamente o montante que essa refinaria irá recolher, governadora, em impostos, em impostos federais e estaduais, majoritariamente estaduais, no primeiro ano da sua operação. O investimento que nós estamos fazendo agora, com ela já, a 90% da capacidade. O investimento todo dela, como o David já adiantou aqui, se você quiser botar todas as piores estimativas de 100 bilhões de reais, é coberto pelo primeiro ano de faturamento dela completa, lá na frente. Então, gente, isso é muito importante. Sabe por que isso é importante? Porque isso nos leva a olhar pra frente. Pra frente. Quem estiver dizendo, ah, está recuperando a refinaria que não devia ter mais, essa refinaria é feia, velha, é isso. Essa é do... da virada. E essa refinaria olha pro futuro. E sabe o que vai ter aqui? Energia líquida. Isso aqui não faz combustível fóssil. Isso aqui faz energia líquida. Hoje, o mais acessível pra população, o que menos dá trabalho e custa caro para a população consumir, ainda é o hidrocarboneto. Ainda é o derivado de petróleo. Ainda é o derivado de gás. Mas essa refinaria vai produzir hidrogênio. Ela vai produzir e-metanol, combustível do futuro dos navios. Nós vamos ter unidade aqui. O diretor Tomasquinha já está trabalhando com isso. Essa refinaria vai, como eu disse, produzir diesel renovável a 100%. 100% de origem vegetal. Não é com uma planta pequena. É com uma refinaria de 260 mil barris dia. Uma máquina maravilhosa. que vocês operam. E que os filhos e netos de vocês vão continuar operando. E não vai ser uma lata velha do fim do petróleo. É uma refinaria do futuro. Por fim... Bem, minhas amigas, vocês acabaram de ouvir um relato histórico. Eu quero lembrar vocês uma determinada coisa que... A gente foi acusado, a esquerda foi acusada, o Lula foi acusado, a Dilma foi acusada, certo? De ter desviado dinheiro na compra da refinaria de Passadena. Sabe por que hoje nós temos a capacidade tecnológica para desenvolver essa máquina mundial que vai estar entre as melhores do mundo nos próximos 100 anos, 200 anos, produzindo combustível não só a partir do petróleo, mesmo que o nosso petróleo acabe, essa super máquina vai produzir combustível de outras fontes, principalmente fontes renováveis. Sabe por quê? Porque o governo Lula, porque o governo Dilma teve a coragem de gastar uma grana na refinaria de Passadena para a gente conseguir a tecnologia que naquele momento o Brasil ainda não tinha. depois que o golpista Temer assumiu, ele vendeu de graça a refinaria de Passadena sem sequer explorar tudo que precisaria ser explorado. Algo realmente lamentável, algo dessa elite do atraso, algo dessa grande mídia que não passa esse tipo de informação adiante. Isso é um show para todo brasileiro de verdade. Eu tenho certeza absoluta que isso significa muito orgulho do nosso país, da nossa Petrobras, do nosso governo, de Luiz Inácio Lula da Silva, da presidência atual da Petrobras e de todos que hoje trabalham nessa empresa, certo? Visando o futuro desse país. Então, aquela compra de Passadena muito serviu para a gente estar agora tendo condição técnicas para estar construindo essa máquina de última geração no segmento de petróleo. Se você se orgulhou dessa fala, se você sentiu orgulho, se você se sente brasileiro orgulhoso dessa máquina, orgulhoso dessa Petrobras, desse governo Lula, mete o dedo no like, comente e passe essa informação adiante. A grande mídia pode até a grande mídia pode até esconder, a elite do atraso pode até esconder, mas a nossa obrigação é fazer com que todos saibam o que está acontecendo nesse país. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives diárias. o